Saio de top, saia curta, fica preocupado Traição não me assusta, fica preocupado Nem levou o celular, fica preocupado E como é que eu vou ligar? Fica preocupado Será que eu vou berrar? Vai, vai, lu Ou será que eu já tô é berrando? Vai, vai, lu Será que eu vou berrar? Vai, vai, lu Ou será que eu tô berrando? Vai, vai, lu Será que eu vou berrar? Vai, vai, lu Vai, vai, lu Tchau, tchau.